Seja muito bem-vindo você que chegou a Ebase Figures, eu me chamo Pedro e esse aqui é o Coleciona Week nº 1. Ei você que tá assistindo o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o seu like e fortalece, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo do Coleciona Week, mas Pedro, o que é o Coleciona Week? O Coleciona Week é um quadro que eu criei pra falar sobre as principais atividades da semana, o que rolou de mais importante aí no mundo geek e dos action figures. Vou focar aqui no mundo dos action figures porque afinal de contas o canal Ebase Figures é um canal voltado pra action figures. Então, no Coleciona Week de hoje eu vou abordar os principais acontecimentos de 23 a 27 de agosto. Sim, de segunda a sexta, porque eu só vou trabalhar com dias úteis. Mas se rolar alguma coisa em final de semana, tipo um evento ou coisa assim, eu também vou comentar. Nas próximas semanas, né? Porque essa daqui não é o caso. Então, chega de explicações e bora pra... E o primeiro acontecimento da semana é o mais importante e vocês vão concordar. A Marvel e a Sony divulgam o primeiro trailer oficial de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que tem estreia mundial no dia 17 de dezembro. É um filme aí que tava todo mundo esperando, então tá todo mundo na expectativa aí de ver atores antigos, vilões, grandes vilões. Então, tá todo mundo na expectativa aí desse novo filme e deu o que falar esse assunto durante a semana toda. E a Amazon fez uma promoção fraca da Marvel Legend Spider-Man no Aranha Verso. Foi fraca porque não teve aí preços significativos, os preços não abaixaram muito, só teve uma figura que abaixou pouca coisa. E o principal, né? A figura principal do Miles Morales tava em falta. Então, assim não dá, né, Amazon? Quando for fazer promoção, tem que fazer promoção direita. E até o sol apareceu falando de Homem-Aranha quando amanheceu. Só se falava no trailer do novo filme. Vários youtubers fazendo react. Eles tão errado? Não tão não. Eu também faria, né, se eu fosse, tivesse um canal grande. Mas quem é o Pedro do canal Ibazio Figures na fila do pão? Então, nem fiz. A NECA anuncia o lançamento da figura de Michael Myers de Halloween Kills. O novo filme da sequência da franquia Halloween e que tem estreia mundial no dia 15 de outubro. Então, a figura aí de filme de terror, aqui no Brasil Figures, né, já fiz alguns previews de figuras de terror. E essa eu acabei não fazendo, mas se alguém tiver interesse que eu faça, deixa aí nos comentários. Se tiver bastante gente querendo, eu pego e faço também um preview dessa figura. E a Hasbro Pulse anuncia que alcançaram o valor para a fabricação do novo Galactus Marvel Legends. É um projeto Haslab, né, que tem arrecadação de fundos feita pelo público. Então, vai ter sim o Galactus, já tá confirmado já. Mas ainda vai rolar essa arrecadação, porque se o público alcançar um outro valor, vai ter uma figura especial aí que eles também anunciaram. Mas tem que chegar nesse outro valor. A nova Wave Marvel Legends do Quarteto Fantástico fica disponível para pré-venda no site da Amazon Brasil. As figuras estão em média de R$299 cada. E teve preview aqui no canal do Ibazio Figures, hein. Quem não conferiu, pode ver aí o vídeo. E teve vídeo novo no canal do Ibazio Figures. Review do primeiro Clown Smith lançado, o CAV2 1.0 Bandai. Quem não conferiu, pode também assistir esse vídeo aí do canal, né. O vídeo review da semana no Ibazio Figures. Teve live Pizzie Toys falando da Wave e SH Figuarts das figuras exclusivas de Dragon Ball. Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Que é o Goku God, Brills, Whis e o Nappa. E além dos três pedestais, né, as bases que vêm na especial desse lançamento e desses exclusivos. A Hasbro Pulse anuncia a Wave Baffe, que resulta na figura do Armadilho, com figuras do universo de Homem-Aranha, é claro. Figuras do novo filme, comics e Gameverse. E também foi revelado o lançamento do capacete eletrônico do Iron Spider de Avengers Endgame. Tanto a nova Wave quanto o capacete estão em pré-venda no site da Hasbro. O projeto Haslab parabeniza os seus seguidores pelo alcance do valor. Para além da fabricação do novo Galactus, a meta também chegou onde precisavam para a produção do surfista prateado. Então, ainda o Galactus vai ter surfista prateado. Tem novidade da McFarlane vindo aí. São duas figuras incríveis do Batman, usando sua armadura para combater o Amazon Virus. Uma das figuras é Gold Label e acende a logo no peito. Mas também terá a versão regular, sem essa iluminação. Não deixe de seguir o Ebase Figuras no Instagram. Que lá eu posto bastante novidades sobre Action Figures, fotos da minha coleção pessoal. Se inscreva aqui no YouTube também. Clica no sininho para ativar as notificações, receber as notificações para ficar ligado aí nas novidades aqui do Ebase Figures. Deixe seu like se gostou. Deixe também seu comentário. Compartilhe o vídeo e o canal para fortalecer. Meu nome é Pedro e vou ficando por aqui. Colecionar é recordar e recordar é viver. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Ebase Figures. Tadá!